Salve, salve, amigos da Astronomy em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today e você está assistindo a mais um Space Today TV. No programa de hoje, vamos ver que os astrônomos descobriram uma bolha de gás orbitando os sagitários à estrela no coração da Via Láctea. Uma bolha de gás orbitando o buraco negro supermassivo da Via Láctea. Aliás, uma belíssima coincidência e, aliás, também nós já falamos disso lá no Ciência Sem Fim, quando conversamos sobre buracos negros que o Alma tinha detectado coisas muito interessantes na mesma época que fizeram as imagens para fazer a imagem do buraco negro central da Via Láctea. Vamos entender essa coisa toda, vamos entender o que é essa bolha e o que é que isso é importante para o nosso conhecimento da nossa galáxia. Manda a vinheta! Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Saiu a agenda do Ciência Sem Fim essa semana, está muito legal, nós vamos conversar com o Universo narrado lá com o Felipe, vai ser um papo muito maneiro na terça-feira. Aí na quinta-feira vai ter um Ciência Sem Fim Responde sobre a missão Cassini, onde a gente conta com a participação de todos vocês lá. E na sexta-feira estreia um novo quadro no Ciência Sem Fim, que é o Ciência Sem Fim Visita. Nós vamos visitar alguns podcasts e o primeiro escolhido foi o do Rafael Bittencourt, lá o Amplifica. E é um outro programa que a gente vai contar com a participação de vocês, vai estar aberto aí para vocês fazerem perguntas. Vai ser um Ciência Sem Fim, mas transmitido lá do estúdio do Amplifica. Então, uma semana aí muito legal no Ciência Sem Fim. Conto com a participação de todos, o link está aí na descrição para você se inscrever lá no Ciência Sem Fim. Combinado? Vamos para o vídeo de hoje, passar aqui nossos 10, 15 minutinhos, batendo um papo sobre algo importante, interessante e relevante que acontece no nosso Universo. Muito bem, lá no ano de 2017, o EHT, que é o Event Horizon Telescope, que reuniu aí oito radiotelescópios espalhados pelo mundo, resolveu observar duas galáxias. A M87 e a nossa própria galáxia, o centro da nossa galáxia. Tudo isso para quê? Tudo isso para, pela primeira vez na história, fazer uma imagem de um buraco negro. Então, nós tivemos ali em 2019 a imagem, né, divulgada do buraco negro supermassivo da galáxia M87 e tivemos agora, recentemente, a imagem divulgada do Sagittarius, a estrela, que é o buraco negro da nossa galáxia. O negócio é o seguinte, tá? Uma coisa muito importante. Os dados foram adquiridos no mesmo período, que foi ali em abril de 2017. Beleza? Então, isso é uma coisa muito importante que vocês têm que ter em mente. Mas olha só que interessante, né? Durante ali o processo de adquirir esses dados, né, pelo EHT, os astrônomos fizeram algumas observações, tanto da M87 como dos Sagittarius, a estrela, para você ter ali uma calibração. Porque é importante, na hora que você for processar o dado, você ter um dado de calibração, para você poder dar uma filtrada melhor, para você desenvolver melhor os algoritmos e tudo mais. Então, eles resolveram observar os Sagittarius, a estrela, para poder, então, ter esses dados. E eles observaram com o ALMA. Lembrando que o ALMA é aquele conjunto de antenas lá, que ficam no Chile, né, no Zandes chileno, pertence aí ao ISO. Então, eles apontaram as antenas lá, o EHT estava fazendo a observação deles, usaram as antenas do ALMA também, usaram as antenas do ALMA, fizeram essas observações de calibração. Mas, foi uma surpresa muito grande, porque quando eles olharam os dados, eles viram que eles tinham observado os Sagittarius, a estrela, num momento muito específico, muito específico mesmo. Algumas observações, lembrando que as observações foram feitas ali no período de abril de 2017, elas foram feitas logo após uma flare, que a gente fala, que os buracos negros emitem. O buraco negro da Via Láctea nem era tão, assim, vamos dizer, cogitado a emitir essas flares. Essas flares acontecem quando o buraco negro está se alimentando, por exemplo. Mas o buraco negro aqui da Via Láctea, a gente sabe que ele emite algumas flares de vez em quando. E eles estavam fazendo a observação logo depois que uma flare dessa foi emitida, e que foi detectada pelo Chandra, que é o observatório de raio-x da NASA. Olha só que sorte que os astrônomos tiveram. Eles observaram Sagittarius a estrela exatamente no momento em que estava sendo emitida uma flare dessa. Isso é muito importante, muito importante mesmo. Por quê? Porque você observar um buraco negro que está quietinho ali, tudo bem, você vai ter a imagem dele e tal. Se você observar um buraco negro que está em atividade, e durante essa atividade, então você vai conseguir entender muito melhor o ambiente ali do buraco negro. Porque se você observar essa atividade, através dessa atividade você consegue ter informações sobre o buraco negro. E foi isso então que foi divulgado essa semana aí, essa bolha de gás, né? Vamos entender como que eles chegaram nessa conclusão. Muito bem. Os astrônomos, eles têm ideia aí de que esse tipo de erupções estejam associadas com chamar os pontos quentes, né? Quando você olha a imagem do buraco negro da Via Láctea, você vê que ele tem três pontos ali mais brilhantes. Eles chamam isso de hotspots, tá? Que seriam bolhas de gás quente que orbitam muito rápido perto do buraco negro. A gente já falou disso no dia da foto lá, da apresentação da foto, foi falado isso, que isso aí foi uma surpresa para os astrônomos. E, na verdade, isso aí é que dificultou. Lembra o lance lá do menininho girando no brinquedinho que roda, né? Na rodinha lá? Se ele está muito perto, está girando muito rápido. Então, quando você tira a foto, você vê alguns pontos dele. Foi isso que os pesquisadores conseguiram ver. O que é muito interessante agora é que essas erupções aí, né? Elas estavam mesmo associadas com o buraco negro. E agora, pela primeira vez, né? Os pesquisadores conseguiram, então, processar o dado todo do ALMA e ver esses pontos aí nas ondas de rádio. Então, esses pontos quentes detectados em comprimentos de onda infravermelho sejam uma manifestação do mesmo fenômeno físico. O que causa isso, né? À medida que os pontos quentes emissores de infravermelho esfriam, eles se tornam visíveis em comprimentos mais longos como os das ondas de rádio. As erupções foram pensadas por muito tempo se originar de interações magnéticas no gás quente que orbita muito perto dos sagitários à estrela. E as novas descobertas apoiam essa ideia. O que os pesquisadores encontraram agora foram fortes evidências da origem magnética dessas erupções e as observações dão pistas sobre a geometria de todo o processo. Olha só que interessante. O ALMA permitiu que os astrônomos pudessem estudar a emissão de rádio polarizada dos sagitários à estrela ou em rádio você consegue ver isso que pode ser usada para desvendar o campo magnético do buraco negro. Isso é uma das coisas principais que os astrônomos querem saber como que é o campo magnético ali no entorno de todo o buraco negro. A equipe usou essas observações em conjunto com modelos teóricos para aprender mais sobre a formação desses pontos quentes, desses hotspots. e o ambiente ali em torno do buraco negro, incluindo o campo magnético em torno dos sagitários à estrela. A pesquisa fornece pontos ali muito importantes sobre a forma desse campo magnético ajudando os astrônomos a descobrir a natureza do nosso buraco negro e dos seus arredores. Olha só que interessante. E outra coisa, essas observações confirmam observações anteriores que tinham sido feitas, por exemplo, pelo VLT. Agora, o que seria esse ponto quente? Esse ponto quente, pelas observações feitas pelos astrônomos, seriam, na verdade, um aglomerado de gás, ou seja, uma bolha de gás girando ao redor dos sagitários à estrela a cerca de 30% da velocidade da luz. Olha isso que impressionante. Então, foi isso que eles conseguiram. Eles tinham detectado, mas com as observações do alma agora processadas e tal, eles conseguiram matar a charada e ter toda uma ideia do que estava acontecendo com os sagitários à estrela quando eles estavam ali observando o buraco negro para poder, então, ter essa noção muito boa de como que é o ambiente ali em torno dele, como que é o campo magnético, que isso é muito importante, e mostrando que o buraco negro da Via Láctea, ao contrário do que se pensava, né, que ele era muito quietinho, ele não é tão quietinho assim. Os astrônomos agora, o EHT vai ser melhorado, vai fazer outras observações, esses instrumentos também que eles usaram para observar em outros comprimentos de onda também vão ser melhorados para fazer isso. O James Webb também pode ser apontado ali para poder fazer um estudo infravermelho e ajudar ainda no processamento desses dados, ou seja, o buraco negro, sagitários à estrela, é muito mais interessante do que se pensava, e essa bolha de gás girando a 30% da velocidade da luz ao redor dele pode nos dar muitas informações sobre isso. E por que isso é importante? A gente sabe que o buraco negro, ele funciona ali como um motor, né, o coração de uma galáxia, ou seja, ele está totalmente ligado ao processo evolutivo da galáxia. Entender como que a galáxia evoluiu é muito importante, ainda mais quando essa galáxia é a nossa, é a galáxia onde a gente vive, e com isso a gente vai poder entender muitas outras galáxias no universo. Então tá aí um trabalho sensacional, foi publicado essa semana pelo pessoal do ESO, uma descoberta aí realmente impressionante, essa bolha de gás girando, orbitando o coração da nossa galáxia. Esse era o vídeo que eu queria trazer aqui no canal pra vocês agora, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, aquele tapa no dedão, aquela voadora, com tudo no peito do like, isso ajuda pra caramba o vídeo canal a ganhar relevância, nunca se esqueça do pacotão youtubístico, compartilha, favorita, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, deixa aí nos comentários o que você quiser saber, tamo junto dia e outurnamente na luta contra a má divulgação científica no Brasil, e contra a anemia na divulgação da astronomia no nosso país. Mais uma vez, meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Space Today, e você acabou de assistir a mais um Space Today TV. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho